Fala galera, eu sou o Gustavo e estou trazendo para vocês mais um vídeo. Dessa vez estamos aqui para mais um quadro no canal Quanto Ganha Youtubers. E a pedida aí da galera é que eu vou deixar os comentários aí aparecendo na tela das pessoas que pediram para me fazer aqui no canal. Então no caso hoje a gente vai estar fazendo aqui no canal quanto que ganha a Maria Venturi lá com o canal dela lá no YouTube, tá? E já aproveita esse tempo aí enquanto está aparecendo os comentários aí na tela para você abaixar um pouquinho aí o vídeo e já comentar aí embaixo qual que é o próximo youtuber que vocês querem ver aqui no canal, tá? Que eu vou estar lendo comentário por comentário, estou anotando tudo certinho numa lista de Excel e o seu comentário vai estar aparecendo aí no vídeo, né? Então no caso todo mundo que vem pedindo aí pode ver que o seu comentário sempre está aparecendo aí no vídeo obviamente antes mesmo da edição, né? Mas eu sempre procuro editar mais próximo possível aí pelo menos os comentários para colocar o comentário de todo mundo, tá? Mas comentem aí embaixo para aparecer seu comentário aqui no vídeo quando eu postar o vídeo no caso quando eu postar o vídeo aí que você pediu, tá? Da pessoa. Mas antes de tudo também eu já quero ir pedindo para vocês deixando o seu like aí no vídeo que é muito importante, tá? Deixa seu like aí porque me ajuda demais Também se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para você não perder mais nenhum vídeo que é muito importante E também me segue lá no Instagram, deixa aparecendo o meu Instagram aqui na tela Candernal em Gustavo Yt, segue lá que é muito importante, beleza? Vamos já aqui então em vídeos, né? A gente está na página inicial Vamos já aqui em vídeos do canal da Maria Venturi Então os vídeos mais recentes, né? São esses aqui Eles tiveram uma noite romântica um mês atrás e está com 608 mil visualizações Pode ver aqui de início já que o vídeo mais recente é um mês atrás Então tipo não tem uma frequência de vídeo muito diária, né? Então no caso isso vai resultar lá no Social Blade quando apresentar para vocês a quantidade de visualizações, tá? Segundo vídeo aqui mais recente do canal, fui pedido em namoro Um mês atrás, 628 mil visualizações Um mês atrás também, ó Como dá para ver aqui e já perceber Esses dois vídeos são um mês atrás que foi postado, tá? Terceiro vídeo aqui mais recente, dois meses atrás, tá? Então no caso está postando aí em média dois vídeos a cada mês Reagindo aos vídeos mais engraçados do meu canal 142 mil visualizações, dois meses atrás, obviamente E agora a gente vai classificar aqui do lado direito pelos vídeos mais antigos Para a gente saber qual foi os primeiros vídeos que foi postado aqui no canal dela Primeiro vídeo aqui mais antigo, primeiro vídeo do canal 5,7 milhões de visualizações, cinco anos atrás Segundo vídeo aqui mais antigo, creme mágico, modinha 444 mil visualizações, cinco anos atrás Terceiro vídeo aqui mais antigo, primeiro vlog, 244 mil visualizações, cinco anos atrás Vamos classificar agora pelos vídeos populares Que são os vídeos que tiveram mais acesso, mais visualização E que posteriormente teve um engajamento melhor aí Porque a galera gostou mais também, tá? Primeiro vídeo aqui mais acessado Trolei meu namorado terminando e ele chorou Fit Gregor Kessy 14 milhões de visualizações, três anos atrás Segundo vídeo aqui mais visualizado Trolei minha amiga pegando o namorado dela na cama 8,4 milhões de visualizações, dois anos atrás Terceiro vídeo aqui mais acessado Testei o meu ex-namorado e acabou em beijo Fit Gregor Kessy 7,2 milhões de visualizações, dois anos atrás Então os vídeos aí mais acessados Primeiro tem 14 milhões Segundo 8,4 e terceiro 7,2, tá? Já vamos aqui para o Social Blade Já deixei aberto aqui, ó Maria Venturi, tá? Então é aqui que a gente vai estar calculando tudo certinho Mostrando também a quantidade de visualizações E de inscritos também Mas antes de eu começar aqui Eu já quero explicar para vocês Que o site do Social Blade é uma plataforma aberta ao público Onde todo mundo tem acesso aí E pode vir aqui consultar seu youtuber Ou até mesmo seu canal, tá? Aqui é um site muito bacana Porque ele apresenta a forma gráfica A forma, no caso, dados estatísticos do crescimento do canal Quanto de inscritos diariamente, mensalmente, semanalmente Então, no caso, é uma gama de opções que você consegue aqui Para ter uma análise do canal, tá? Então, vamos aqui já Maria Venturi, Uploads Total de vídeos que foi enviado no canal dela até o dia de hoje 211 vídeos, tá? Subscribers, 6.710.000 inscritos Total de visualizações 326.718.592 visualizações Caltree não tem Categoria do canal está classificada aqui como Comédia, né? O canal foi criado dia 19 de abril de 2015, tá? O canal está classificado como a categoria B Que é essa cor meio laranja aqui, amarela Aqui no site do Social Blade, tá? E aqui é os ganhos que é onde a gente vai explicar para vocês aí nos últimos 30 dias daqui a pouquinho, tá? Aqui, como vocês podem ver, apresenta quantidade de inscritos, quantidade de visualizações e estimativas de ganho, tá? Como não teve quantidade de inscritos nova aí no período certo, período de tempo O site do Social Blade, ele não informa aqui Por isso que aparece esse risquinho aqui de inválido, tá? Então aqui na parte de baixo pode ver que é feita uma média, né? Uma média diária, semanal e mensal Na média, no caso aqui, de inscritos diária não tem Já as quantidades de visualizações diária já tem No caso, a quantidade de visualizações diária do canal dela está em média de 58.879 visualizações Em ganho de 15 dólares até 236 dólares por dia, tá? Agora, semanalmente também não tem aqui a quantidade de inscritos Mas a quantidade de visualizações tem aqui Então no caso, semanalmente está ganhando aí 412.153 visualizações Tendo um ganho de 103 dólares até 1.600 dólares, tá? Nos últimos 30 dias não tem E é onde eu vou também explicar pra vocês lá em cima na parte superior, tá? E já na parte de baixo aqui, vocês podem ver Tem um gráfico, né? Um gráfico muito bacana Que eu, inclusive, utilizo pra mim perceber sobre o meu canal Como tá indo, né? Se tá crescendo, se tá diminuindo Como que foi o mês passado Os outros meses aí também Então no caso, a cada vez que você vai arrastando essa bolinha aqui vermelha É um período, né? Então no caso é um mês E o primeiro gráfico é a quantidade de visualizações E o segundo gráfico é a quantidade de inscritos, tá? O primeiro gráfico apresenta desde visualizações E o segundo gráfico apresenta desde inscritos, né? Ambos os gráficos apresentam desde outubro de 2017 E vai aí até agosto de 2020, tá? Ambos os gráficos também Agora no caso eu vou dar um exemplo aqui pra vocês O índice que apresenta mais alto nesse período de tempo Que eu acabei de falar pra vocês Foi o mês de outubro de 2019 Com mais de 18 milhões de visualização nesse mês, tá? Já aqui no gráfico de inscritos O índice que teve maior alto índice no mês No caso aqui nesse período de tempo também Que eu acabei de falar pra vocês Foi o mês aí agora aí De setembro de 2018, tá? Com mais de 264 mil inscritos novos, tá? E o mês aí, ó De janeiro de 2019 Teve com mais de 263 mil inscritos novos Mil inscritos a menos Foram um dos maiores índices aí Que apresenta no gráfico, tá? Já vamos na parte superior aqui Pra gente conseguir ver as informações também Dos últimos 30 dias Quantidade de inscritos não tem, né? Mas aqui tem um gráfico mais reduzido aí Que dá pra acompanhar os períodos anteriores também, tá? Do lado direito tem a quantidade de visualizações Então nos últimos 30 dias Teve uma quantidade de visualização 1.766.000 visualizações Teve uma queda de 52.9% Em relação ao mês anterior, tá? E aqui tem um gráfico também mais reduzido aí Pra acompanhar no período de tempo mais curto, tá? Aí você me pergunta Por que o ganho dela vai ser de acordo Com o que eu vou explicar agora? Por que o ganho, no caso Tá um pouco baixo Em consideração que o canal dela Tem mais de 6 milhões de inscritos, né? É pelo fato, no caso Que ela não tá postando vídeo, né? Como vocês viram aqui Inclusive eu ressaltei pra vocês várias vezes, né? A data de inclusão dos vídeos mais recentes Pode ver, ó Que dois vídeos Foi postado apenas um mês atrás Então não tem vídeo todo dia Não tem vídeo toda semana São um vídeo, dois vídeos aí por mês É muito pouca frequência Então por isso que a quantidade de visualizações caiu Conforme apresenta aqui no site do Social Blade, né? Pode ver que teve a queda de 52.9% Em relação ao mês anterior, né? Dos últimos anteriores 30 dias, tá? Já estimativas de ganho na parte central Apresenta que ganha aqui 442 dólares por mês No mínimo, né? No caso Até 7.100 dólares no máximo por mês Já anualmente O ganho tá de 5.300 dólares Caso tiver ganhando 442 dólares todo mês, tá? E 84.800 dólares por mês Se tiver ganhando 7.100 dólares por mês, tá? Agora, como o ganho dos youtubers Sempre se aproxima com o menor valor A gente vai estar utilizando aqui Como base pra cálculo O menor valor também Obviamente que pode ter um pouco De variação pra mais Mas entre o valor máximo e o mínimo O que sempre se aproxima Com o ganho dos youtubers É com o menor valor Já deixei aberto aqui, ó No Word Maria Ventura 2020 1 dólar hoje Que a gente precisa saber Pra gente conseguir calcular, tá? Então aqui no Google Eu vou dar um F5, tá? Já deixei aberto Como vocês podem ver 1 dólar americano É igual a 5 reais e 41 centavos Do real brasileiro Então vamos colocar já aqui no Word Que 1 dólar hoje É igual a 5 reais e 41 centavos, tá? Agora pra gente calcular O ganho mensal A gente vai colocar o menor valor Como eu falei pra vocês ali Que no caso em dólar Que é 442 dólares, tá? Agora o ganho mensal em reais A gente vai ter que utilizar Aqui na calculadora Então a gente vai ter que multiplicar aqui 442 dólares Que no caso é o que apresenta No site do Social Blade E multiplicar por 5 reais e 41 centavos Pra cada dólar, né? Então no caso de Maria Ventura E tá ganhando com o canal dela no YouTube 2.391 reais e 22 centavos, tá? Lembrando que a gente pegou os 442 dólares Multiplicamos por 5 reais e 41 centavos Aqui na calculadora Que no caso deu 2.391 e 22 centavos Agora o ganho anual em reais A gente vai ter que pegar esse valor mensal Que no caso é o 2.391 e 22 centavos E multiplicar por 12 Já que são 12 meses o período de um ano, né? Então no caso anualmente Maria Ventura tá ganhando aí Em média Se ela tiver ganhando 2.391 reais por mês 28.694 reais e 64 centavos anualmente Então é isso, né galera? Isso é uma explicação no caso Porque muita gente obviamente vai perguntar Por que que ganha esse valor aqui Em comparação a outros canais Que recebe até mesmo muito mais Mas é pelo fato dela não tá postando vídeo No canal com frequência, né? Então como a quantidade de visualizações caiu E como as quantidades de ganho Visualizações monetizadas São de acordo com a quantidade de visualizações Que teve no canal Então é por conta disso, tá galera? Mas caso vocês quiserem que eu faça um vídeo Mais explicativo mais pra frente aí no canal Eu posso explicar Inclusive mostrar também de acordo com o meu canal Mas então é isso Espero que vocês tenham gostado Comentem aí embaixo qual que é o próximo youtuber Que vocês querem ver aqui no canal E também já deixa seu like Que é muito importante Também já se inscreve no canal Ativa o sininho de notificação Pra você não perder mais nenhum vídeo Também me segue lá no Instagram Deixa aparecendo meu Instagram Aqui na tela Canderlana e GustavoYT Segue lá que é muito importante Pra você sempre acompanhar Sempre ficar perdendo de tudo E não perder nada, tá? Então é isso Falou, até a próxima E tchau 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 Tchau